Fala, galera! Tudo Lelê? Sou eu, Oda, professor de Biologia, e vim aqui te trazer minhas impressões sobre a prova do Enem. Primeira coisa, ó, a prova não estava fácil, não. Não estava fácil, não. Você sabe disso. Já, já eu vou comentar as minhas impressões e as questões que eu achei mais complicadas pra você. Só que antes disso, gente, eu acho muito importante você saber que o nosso gabarito já está no ar. É o gabarito extra oficial. Vai lá, dá uma olhada e, ó, não é só gabarito, não. Você vai colocar as suas respostas pra quê? Pra poder simular a sua TRI. Se você está ansioso e não sabe, vai lá, faz. Eu acho que isso pode, de fato, até diminuir sua ansiedade, uma vez que você tem ali uma comparação, né, de uma galera, com seus amigos, pra você ter uma ideia de como é que você foi. Tudo bem? O link está aqui na descrição. É só ir lá, ó, PAY! E colocar as suas respostas que você vai ter essa simulação de TRI rapidinho, Lelê? Pois é, a prova estava ali, ó, meso, 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 meso. Tinha questões fáceis? Tinha questões fáceis. Tenho certeza que você acertou a questão da vacina, né, que perguntava como é que agia a vacina da COVID. Falava de uma proteína que vai fazer o quê? Vai te estimular a produzir anticorpos específicos, né? Essa questão era uma questão bem direta, né? Era uma questão fácil. Acho que você também deve ter acertado a questão da cobra coral. Cobra coral falsa. Qual é a vantagem que tem a cobra coral falsa? Evitar predadores. Isso é só pra te mostrar, né, que alguns conteúdos que eram previsíveis de ecologia, de programa de saúde, apareceram na prova. A prova foi pautada principalmente em quê? Foi pautada principalmente na ecologia e no programa de saúde. Rodinho, alguma coisa te surpreendeu? Bom, tiveram duas questões envolvendo histologia, né, que é uma temática que aparece normalmente pouco no Enem. A questão do microplástico, que por ser apolar, fica acumulado no tecido adiposo. Eu espero que você tenha acertado. E também a questão da atividade das fibras claras e escuras, das fibras musculares. É uma questão de histologia, que você tinha que saber que se há uma maior proporção de fibras brancas claras, isso é pra uma atividade de explosão fermentativa, que seria o salto em altura. Agora vou comentar as questões que eu achei difíceis, hein? Eu achei difícil a questão da mudança da membrana, que você deve ter marcado membrana plasmática, né, mudou ali a membrana de uma amebinha, mas na verdade ali a droga agir de alguma forma na formação dos microfilamentos. Porque os microfilamentos são proteínas que estão no citosol, que sustentam as especializações da membrana. Então essa questão do microfilamento já tinha caído previamente no Enem. Uma similar, mas eu não acho uma questão fácil, não. E uma outra, que envolvia ecologia e programa de saúde, que garante, hein? Uma questãozinha bem pega, rapaz! Bem pega, rapaz! Que foi aquela que falava de arboviroses, como zika, chikungunya, mostrava um processo de eutrofização. Mostrava. Mas dizia que a diminuição da biodiversidade é que aumentava dos riscos relacionados a essa doença. E aí se a redução da biodiversidade aumenta os riscos, o impacto que está gerando ali, né, o aumento dos casos da doença, não é a eutrofização em si, mas sim a perda da biodiversidade, com a diminuição de predadores dos vetores dessa doença. Eu achei bem complexa a interpretação dessa questão para te mostrar que, assim, cara, a prova do Enem tem questões difíceis de biologia, sim. Também achei complexa a interpretação da questão que quando você pega os RNAs e usa a transcrição reversa, né, para ter ali um RT-PCR e pegar os DNAs que estão naquela célula, isso traz uma vantagem de conseguir enxergar, obter os genes que estão sendo expressos. Porque se há RNA, havendo RNA, é porque o DNA foi expresso em RNA. O DNA foi transcrito em RNA. Por isso, eu também achei uma questão elaborada. Questão da evolução dos mamíferos, né, que diminui o saco vitelínico. Por quê, professor? Você tinha que saber que o ornitorrinco botava ovo, que o marsupial tem uma placenta incompleta. E que aí, então, né, o saco vitelínico que armazena vitelo, desde um animal ovíparo até um animal placentário, ele vai reduzindo de tamanho, porque a placenta passa a desempenhar a função, passa a desempenhar esse papel de trocas de substâncias. Isso é só para te mostrar, querido, que, cara, o Enem não é uma prova só de interpretação. Para mandar bem em biologia, tem que estudar, tem que ter conteúdo, entendeu? Olá, pessoal, sou o Leo Gomes, professor de Física aqui do Descomplica. Acabei de chegar da prova do Enem e queria fazer alguns comentários com vocês da minha visão, da experiência que a gente tem, de como foi a prova, né? Se a gente olhar uma comparação, 2022 foi a prova mais difícil de naturezas do Enem. Ano passado, a parte de Física foi completamente fora de um padrão, foram oito questões de ondas, e esse ano, o Enem retomou o padrão andamento normal com as principais matérias que vinham caindo, né? As três questões de eletricidade estavam lá, as três questões de ondas estavam lá, e esse ano, quatro questões da parte de calor, né? Três questões de calorimetria e uma questão que já havia caído no PPL, muito semelhante, mas que agora caiu no Enem normal, que é a questão de ciclo Otto, né? Era um ciclinho lá que a gente tinha que entender a expansão do gás, tá? A gente falou no aulão de ontem, cara, que ia cair potência igual ao QM-Cat sobre tempo, né? E estava lá a questãozinha da cafeteira, dos 700 watts, da eficiência, do rendimento, né? Então era uma questão super esperada, né? Não houve nenhuma prova do Enem que não houve a fórmula potência e energia sobre tempo, por isso conversei com vocês e disse, cara, não tem como a gente tentar adivinhar o que pode cair, mas tem coisas que a gente tem certeza e essa daí estava lá, né? Acredito que a questão mais complexa, aquela que vai dar mais trabalho, que os alunos têm mais chance de errar, seja uma do nadador, em que ele tinha que fazer uma composição de movimento, tinha que compensar uma correnteza, né? E nadar no sentido anti-horário. Não é uma matéria que os alunos têm tanta facilidade, essa parte de vetores. Mas para quem teve calma, conseguiu entender o que significava a velocidade do nadador em relação à água e tal, conseguiu fazer a questão, mas na minha forma de ver vai ser a questão mais reclamada. Bem, Léo, qual é a questão que visualmente era a mais estranha de todas? Quando você olhava para a figura que mais impacta o aluno, eu acho que era aquela das placas, né? Onde você tinha uma placa positiva e outra negativa, com um campo elétrico uniforme no meio e um anel lá, tá? Para quem fez as edições anteriores, não é um tema que o aluno, putz, não tinha visto ainda, embora seja uma questão um pouco diferente dos padrões do Enem, porque cobrou placas, que não é o normal, tá bom? Bem, uma outra questão que me salta aos olhos também quando eu olho para essa prova é a questão dos espelhos esféricos. A gente tinha lá aquela miragem do Lobinho, né? Em que ele usava dois espelhinhos, um voltado contra o outro e perguntava a classificação da imagem lá, da projeção de imagens formadas. Espelhos esféricos, só se serve de comentário, espelhos esféricos só havia caído no Enem uma vez em todas as edições, essa é a segunda participação de espelhos esféricos nessa prova, tá? Então, uma prova que eu achei, assim, muito teórica, rápida de fazer, né? Mas com duas questões de contas um pouco mais chatas, né? Da cafeteira e a outra questão que era do nadador que tinha que prestar atenção nesses vetorezinhos, né? Ficar atento ali com o que estava acontecendo, tá bom? De resto, uma prova que a parte teórica do iglu, por exemplo, muito rápida de marcar, né? Então, são a do coletor que tinha uma irradiação, ele perguntava qual era, se era a convecção, se era a condução, se era irradiação, eram rápidas de fazer, tá? O último comentário que eu queria tecer é que em 2019 a gente teve duas questõezinhas de efeito Doppler numa mesma prova, isso não é normal. Ficou esse tempo todo sem cair e esse ano o efeito Doppler voltou para a prova do Enem como fenômeno ondulatório da prova, tá bom? Então, assim, esses são os comentários, não deixe de ver o nosso gabarito, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu, galera! Oi, meus amores, tudo bem? Professora Marcia Simões de Química e eu vou te falar, achei a prova bem de boa. De verdade, tá bem tranquila. Se você for comparar com os anos anteriores, a gente não teve muitas surpresas, assim, muitas coisas que a gente não esperava. E dentro das questões que a gente já estava aguardando, veio exatamente como a gente estava aguardando. Então, é aquele momento em que os planetas se alinharam, sabe? Os cosmos estavam ao nosso favor nesse momento. O que caiu na prova que a gente já esperava que ia cair e estava lá? Já começamos, no meu caso, que dei uma olhada na prova amarela com uma questão sobre separação de misturas. É legal, é interessante para você começar a pegar ânimo, né? A separação de misturas normalmente a gente está esperando e não foi uma questão de um nível bem complexo. Muito pelo contrário, o enunciado era fácil de entender e também as alternativas eram bem tranquilas, né? Bem diferentes entre si e os processos que foram apresentados. Então, processo de separação, a gente inclusive falou disso durante a semana e a gente já estava esperando e apareceu e estamos felizes que apareceu dessa forma. Outros assuntos que estavam presentes e a gente também já estava aguardando. Número de oxidação e aí principalmente quando a gente fala das reações de oxirredução e da aplicação disso nas pilhas. Eu comentei com vocês durante a semana que a gente não teve questões de pilha propriamente dito no ano passado e isso foi uma surpresa, né? Mas nesse ano tinham duas questões que falavam sobre pilhas, né? Uma sobre definições e a outra que já abordava a definição mais para você aplicar e determinar quem era a equação global do processo. Isso eu achei interessante porque o Enem não costuma cobrar a equação global. A gente fala sempre de pilhas mas a equação global não costuma ser um dos pedidos. Normalmente é a diferença de potencial, né? Mas veio equação global. Não acho que vai surpreender vocês porque para a gente chegar na diferença de potencial a gente chega também na equação global, né? São coisas que estão associadas. Então eu acho que vocês não vão ficar surpresos com essa questão. Então processos de separação pilhas e oxirredução já esperado. Terceira coisa que a gente já esperava que iria aparecer química orgânica e aí foi aquela leve surpresa porque de fato apareceu. Tinha aquela questão que a gente já estava esperando que era para você identificar a função orgânica essa tem todos os anos mas eu senti falta de reações orgânicas, sabe? Normalmente tem mais questões que falam claramente sobre reações orgânicas e não teve. E a gente também não teve uma questão que falava de isomeria. A gente ontem até falou no aulão sobre a possibilidade de ter questões de isomeria, né? E não tinha. Por mais que a gente esperasse que não fossem todas as isomerias que pelo menos a espacial, a geométrica aparecesse não estava lá. Não sei se vai deixar vocês felizes ou tristes porque tinha orgânica? Tinha. E era a questão mais fácil mas talvez vocês estivessem esperando que tivesse também isomeria e aí infelizmente não era uma questão que estava presente. Então teve processos de separação teve a parte de eletroquímica e química orgânica. Uma surpresa e aí em relação a ausências, né? Meio ambiente a parte de química ambiental de química verde não tinha nada diretamente cobrando isso. Tinham contextos que falavam sobre o meio ambiente e formas de você utilizar combustíveis alternativos menos poluentes mas de fato a questão que falasse por exemplo de chuva ácida de aquecimento global não apareceu. Então estava contextualizado com o meio ambiente mas não perguntando diretamente sobre isso, sabe? Então assim eu acredito que de uma maneira geral vocês não terão surpresas. A gente focou bastante nos pontos que eram top 5 que estariam presentes e dos top 5 só o meio ambiente não apareceu diretamente mas estava incluído na prova, né? Então eu acredito que vocês terão feito uma prova excelente que vai ter dado tudo certo e a gente está ansioso para ver os desdobramentos dessa prova. Então tudo dentro do esperado tudo dentro dos conformes usando gráficos de auxílio tabelas de auxílio nada que a gente já não estivesse esperando. Então espero que tenha sido tudo tranquilo por aí logo a gente se encontra para vocês me contarem mais. Buenas, buenas people tudo tudo bem com você tudo bem com vocês Gabi Maretti professora da Descomplica acabei de chegar da prova do Enem e queria compartilhar um pouquinho de tudo que eu vi e de todo o sentimento que eu tive em relação às questões que lá estavam. Então para começo de conversa eu já posso dizer para vocês que eu senti essa prova do Enem 2024 um pouquinho mais difícil que o Enem 2023 ou seja a gente tinha ali algumas questões determinados conteúdos que já trazem uma certa ansiedade um certo nervosismo para a gente com essa pimenta da dificuldade. Então por exemplo tínhamos lá questões de análise combinatória e uma delas estava para fazer pensar. Isso é bom né? A gente quer pensar a gente quer estar ali na prova do Enem intelectualmente participando desse momento mas a gente também espera questões imediatas com as quais a gente perde menos tempo para poder guardar tempo para as questões mais difíceis e tinha também tinha questão de combinatória mais imediata mais rápida. Eu trouxe uma colinha porque assim são muitas questões a matemática assume 45 questões ao contrário das outras disciplinas que compartilham as provas. Então vamos lá listando aí os conteúdos que vi e aí serei um pouco mais genérica e abrangente naqueles conteúdos que são mais fundamentais ou seja matemática básica tinha? Super tinha né? Então tinha que você tentar transformar um número misto em um número em uma fração né? para poder comparar frações tinha tinha isso lá tinha operações básicas como multiplicação divisão muitas inclusive perdi um tempo danado fazendo operação enfim tudo que é básico né? E eu chamo de básico só para esclarecer né? As operações básicas né? Adição subtração multiplicação divisão potenciação e radiciação em todos os conjuntos numéricos tá? Até o conjunto dos números reais então tinha muito disso lá arrisco dizer em todas as questões daí a gente vai para a geometria plana e aí o que me chamou atenção e que não era novidade né? Tínhamos lá área e perímetro de retângulo era uma questão que falava sobre um galinheiro se eu não me engano e aí a intenção era cercar esse galinheiro tínhamos área de setor circular como a área coberta ali por uma câmera que estava filmando enfim geometria plana conceitos que a gente também trabalha no ensino fundamental lá estavam só tinha geometria plana não tinha também geometria espacial e a gente também já esperava que a geometria espacial estivesse lá e aí o que que tínhamos de geometria espacial? Tínhamos volume de cilindro cilindro esse gerado pela planificação dada né a planificação de um retângulo esse retângulo ele era enroscado né o cilindro era formado a partir desse retângulo de duas formas diferentes e a gente deveria avaliar ali a diferença entre os volumes tinha também volume de paralelepípedo né tínhamos uma caixa que era alimentado por uma por uma por uma entrada de água e o volume ia subindo enfim então geometria espacial a gente acreditava que ia ter e tava lá volume né especificamente porque essas são as favoritas do Enem já falei de análise combinatória mas vou voltar a falar né tínhamos análise combinatória tínhamos análise combinatória mas tínhamos análise combinatória numa questão que era um pouco mais imediata e uma questão da senha que meus queridos minhas queridas deu trabalho tínhamos probabilidade tínhamos né e também esse é um assunto bem frequente não sei se já falei mas não custa falar acho que novidade de conteúdo tínhamos poucas assim arrisco dizer que zero tínhamos os conteúdos esperados com uma apresentação aí um pouco um pouco diferente do ano anterior especificamente então estatística tínhamos 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 média e tínhamos mediana a de média tava bem tranquila e a de mediana também arrisco dizer que vocês com certeza mandaram muito bem porque era uma questão bem simples tínhamos função tínhamos as funções que esperávamos né a fim e quadrática especialmente a quadrática nós tínhamos lá uma questão que pedia pra gente inclusive já usava o perímetro que eu já havia falado em geometria plana mas usava o conceito de área máxima também né quando a gente fala em função quadrática qual é a nossa expectativa problemas de maximização e problemas de minimização perdão veio dessa vez um problema de maximização tínhamos função logarítmica com o clássico terremoto né escala Richter magnitude tínhamos proporcionalidade tínhamos cabeça né a gente já espera que a proporcionalidade ocupe né domine uma parte grande da prova e assim foi proporcionalidade lá estava tínhamos questão que envolvia cálculo percentual e a gente sabe também que essa é uma habilidade que a gente precisa trazer pro Enem e tínhamos muitas questões de análise gráfica como falamos no aulão anteriormente análise gráfica é fundamental não só pro Enem mas também pra que você no seu dia a dia consiga interpretar informações gráficas sem ser levado a alguma conclusão específica ou seja você consiga ler com clareza os dados fornecidos através de um gráfico então fazendo aí um breve resumo prova difícil não mais difícil que no ano passado aí sim eu arrisco dizer que estava agora era uma prova com questões muito diferentes daquelas que a gente estava acostumado também não eu me senti fazendo na verdade uma das nossas listas de exercício com aquelas coletâneas sabe de questão do Enem foi essa sensação que eu tive então foi uma prova compatível com o que a gente esperava foi uma prova um pouquinho mais difícil do que nos anos anteriores e como todo Enem muitos textos muitos enunciados cumpridos vários dados numéricos a grande maioria deles utilizáveis e outros não eu espero que você tenha mandado muito bem nessa prova é gente então em resumo provinha veio ali com umas questões quentes né mas o aluno que estudou conseguiu ir bem conseguiu performar bem tudo bem e aqui ó aquele último recado hein a gente já está com um gabarito no ar vai dar bobeira vai lá dá uma olhada no gabarito tá aqui no link gente vai lá olha o gabarito além do gabarito você vai ter a sua TRI e um simulador Sisu é muita coisa boa muita coisa junta pra tentar diminuir a sua ansiedade Lelê espero que você tenha ido muito bem na prova até a próxima galera agora agora é vagabudo Tchau, tchau.